MÚSICA 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 Se existe um tipo de arma que eu sempre menosprezei na maioria dos Souls-like que eu joguei, esse tipo de arma são as adagas. Afinal de contas, se você pode jogar literalmente com uma espada que é maior do que você, por que motivos você jogaria com uma adaguinha? Que pasme, não dá nenhum ter o seu dano daquela espada gigantesca. O único Dark Souls que eu tinha a mínima vontade de fazer algo com uma adaga seria o Dark Souls 2 por causa do Power Stance das adagas. Que na moral, olha esse moveset aí, cara, é muito da hora. E por conta disso, eu acabei me desafiando a zerar Dark Souls 2 usando só adaguinhas. E rapaziada, se vocês achavam que adagas eram armas muito fracas em Dark Souls, eu vou contar pra você que em Dark Souls 2 são as melhores armas disparadas. Mas como eu troquei de build mais do que você deve ter bebido copos d'águas num dia... Tem que melhorar essa hidratação aí, cara. Eu não vou falar aqui no início qual foi a build que eu fiz e vou mostrar as builds que eu mudei com o passar do tempo. Enfim, bora lá. Pra poder começar esse desafio, a gente tem que escolher o nome do nosso personagem. Eu tava tentando pensar em alguma referência de algum personagem que usava adagas. Mas o único que veio na minha cabeça foi o Thorfinn. Só que sinceramente, eu não queria fazer o Thorfinn, porque o design dele é extremamente genérico. Oh meu Deus, um loiro de franja revoltado. Legal, acabei de descrever o Thorfinn. E o Kurapaika. E o Dendy. E o... Bem, por conta de eu não querer fazer o Thorfinn, eu decidi fazer o avô dele. No caso, o nome dele é Thorfinn. Adalgo. Entenderam? Entenderam? Adalgo? Adalgo? Entenderam? Adagas? Adalgo? Desculpa. Mas depois de escolher o nome, a gente tem que escolher a classe que o personagem vai começar. No caso, existem duas classes que podem começar com a adaga. Que no caso, eu é o Maguinho e o Explorador. Em questão, atributos dois vão dar exatamente a mesma coisa, pelo que eu vi aqui. Mas eu comecei com o Explorador, simplesmente pelo fato de você começar com mais item do que você vai pegar no jogo inteiro. Moleque, por que você começa com tudo isso? Depois de pegar a classe, eu fui lá começar a montar o meu personagem. E esse daí, pra quem não conhece, é o nosso querido Adalgo. E agora a gente já pode finalizar o personagem e ir direto pro jogo. Agora indo pro nosso início de jogo, a gente já consegue pegar logo aqui no começo, mais outra adaga do mesmo tipo que a gente tá usando. Que no caso, é uma adaga muito boa pra fazer esse desafio aqui. Afinal de contas, o scaling dela já é B. E sem dúvidas alguma, apesar dela ser a adaga padrão de início de jogo, é uma das melhores adagas do jogo inteiro. Só tenta tomar cuidado pra não ser um completo imbecil e se jogar em qualquer buraco que você vê pela frente. Ah! Eu acho que eu vou ter que fazer mais uma modificação no meu controle. Depois disso, não tem muito mais o que pegar nesse tutorial. Então a gente já vai direto pra Majula. Lá a gente só vai pegar um Estos que fica escondido dentro de uma ponte. Ponte? Ponte, Pipi? É fonte, velho! Fonte! Isso daí nem é uma fonte, é um poço da água, cara! Enfim, desculpe pelo meu erro, pode continuar com o vídeo aí. E daí a gente já vai trocar uma ideia com o meu humano maravilhoso chamado Dragon Rider. Assim, nós já vamos direto pra um boss logo de início. Talvez porque seja um pouco ridiculamente fácil ganhar desse bicho. Você pode fazer o bicho se auto-mandar de americana se você quiser. E obviamente foi o que eu fiz. Opa, mano, tranquilo, tranquilo? Como é que você tá? Tranquilo? E agora? Suave? Como é que você tá? Então tá, né? Pergunta aí se você tava bem, eu acho que não. Acho que ele não tava muito legal não, velho. Sim, é ridículo assim pra derrotar esse bicho. Mas depois de derrotar o Dragon Rider, a gente vai até Majula pra poder upar um pouco da nossa força e da nossa destreza. E da resistência, porque é basicamente obrigatório pra isso nesse jogo. No caso a destreza, a gente vai upar pra aumentar o nosso dano. E a força eu vou usar pra poder segurar duas armas, uma em cada mão. E agora eu poder fazer esse lindo moveset. Que logo depois eu vou descobrir que é horrível, porque o range desse moveset é baixíssimo. E vale muito mais a pena só usar uma adaga nas duas mãos. Mas enquanto isso não acontece, eu vou indo pra Floresta dos Gigantes e pego a chave do ferreiro com a mercadora. Inclusive, rapaziada, sempre conversem com essa mercadora pra ela ir pra Majula. Porque lá ela simplesmente vende joia de vida infinita. Mas depois de pegar isso daí, a gente sobe uma escadinha e mexe surra num Crystal Lizard que vai dar dois fragmentos de titanita pra gente. Aí a gente volta pra Majula de novo. Abre aquele baú que tem um fragmento de titanita adentro. E upa uma das duas adagas. Porque agora a gente vai tentar derrotar o Persuor antes mesmo de chegar na arena do boss. Pra quem não tá ligado, o Persuor aparece pela primeira vez em cima dessa área aí que eu tô subindo agora. E lá, se você for muito bom, você consegue derrotar ele antes mesmo de chegar na arena dele. E obviamente eu, com toda a minha força e raiva de um homem usando uma adaguinha nível 3, decidi cair na porrada usando uma das essências que eu ganhei com a minha classe. E bizarramente eu consegui passar do Persuor de primeiro. Vamos me convivar um corno também. Ó o Persuor aqui. Se teve uma luta que foi no limite, com certeza essa luta foi a luta contra o Persuor. Porque moleque, essa luta aqui foi um teste de resistência. Basicamente eu tava dando quase dano nenhum. Até que eu tive a ideia de usar um dos limos aromáticos que eu ganhei. E eu basicamente comecei a dar o dobro de dano no Persuor. Mas até mesmo o dobro de dano não tava fazendo nem cosquinha. Então a luta começou a ser bizarramente demorada por causa da minha falta de dano. E na sinceridade, eu tava até que lidando muito bem. Só que eu acabei deixando isso subir a cabeça. Pô, eu acho que vai dar tranquilo. Nossa, que me enganou, me enganou, me enganou, me iludibriou. Bom, depois de ter tomado esse bonk aí na minha cabeça, eu comecei a jogar um pouco mais sério. Porque eu percebi que não dava pra brincar tanto assim. Então eu fiquei mais um tempasso surrando ele sem parar por um minuto. Até que de repente, no meio da luta, o encantamento da minha arma acaba. E agora eu voltei a dar aquele dano miserável no Persuor. Mas como eu sou brasileiro e a gente não desiste nunca. Mesmo dando por que se mudando, eu continuei lutando contra o Persuor. Novamente foi aquele negócio de ficar girando pra direita enquanto esquiva dele. E quando surgiu a brechinha, você dá uns dois, três ataques. Até que finalmente, quando eu tava quase derrotando ele, a minha arma tava prestes a quebrar. Deu até um aviso na tela que a minha arma tava só por um fio. Então acabou ficando no limite entre a minha arma quebrar e o boss morrer. Até que de repente... Sim, mesmo com a arma quase quebrando, o Persuor morreu antes. Assim, dropando não só a alma do próprio boss, mas também um dos melhores anéis do jogo. E logo depois de derrotar o Persuor, a gente já pode avançar mais ainda no jogo. Mas antes de já ir avançando, eu queria fazer algumas coisas pelo mapa. Principalmente pra me preparar pros outros bosses. Mas também pra dar um pouquinho de graça pra esse desafio. Aqui nesse mesmo lugar que eu derrotei o nosso querido Persuor, eu vou pegar mais um fragmento de Estus. E agora eu vou voltar lá pra área onde eu derrotei o Dragon Rider. Pra eu poder derrubar uma mulher de cima de uma torre. Afinal de contas, eu prefiro mandar essa mulher aqui de arrasta. Do que ter que pagar duas mil almas pra ela abrir uma porta pra mim. Mas no caso, eu quero fazer isso porque eu quero ir atrás de uma adaga chamada Adaga da Mita. E pra eu conseguir essa adaga, eu tenho que derrotar a Mita e pegar a alma do boss dela. Mas aproveitando que a gente já tá no caminho pra ir na Mita, a gente vai pegar outra adaga que vai ser muito boa pra esse desafio. Que é a Faca do Bandido. Essa faca aí, no caso, eu pego numa casa bem no iniciozinho da área. E depois de pegar ela, eu decidi ruxar a área inteira até o próximo boss que já é logo aqui do lado. Que é os Skeleton Lords. Meu amigo, essa luta aqui é 10 vezes melhor quando você chega nela estando fraco do que quando você chega nela muito forte. Afinal de contas, não era pra eu tá aqui, eu tô muito fraco pra essa área. Mas eu não fazia a menor ideia que ficar tão fraco pra essa área ia ser tão legal. Afinal de contas, pelo fato de eu tá com pouquíssimo dano, os bosses tão durando muito mais tempo e a luta tá ficando muito mais legal. Inclusive, isso deixou a luta contra os Skeleton Lords muito mais difícil. Afinal de contas, depois que você mata um dos esqueletos, ele vai invocar um exército de esqueletinho. Então eu não podia simplesmente sair matando um por um. Eu tinha que matar um, levar a primeira onda, matar o segundo, levar a segunda onda e por assim em diante. E por um belíssimo azar do destino, o primeiro esqueleto que eu matei, simplesmente trouxe a maior manada das três waves que podia vir. E só por conta disso, eu já tinha quase morrido uma penca de vezes. Porque além de eu ter que lidar com dois Skeleton Lords me jogando magia de fogo, eu ainda tinha um monte de esqueletinho me combando. Mas depois de eu gastar quase todos os itens de cura que tinha no meu inventário, Eu consegui limpar os esqueletinhos ficando só dois Skeleton Lords e mais duas waves que vão ser bem mais fracas. A segunda wave veio mais soldados e esqueletos, só que um pouco mais forte. Mas como a quantidade era muito menor do que da primeira wave e tinha menos um Skeleton Lord, Acabou que como o esperado ficou até mais fácil e eu consegui passar sem problema algum. Agora a última fase chegou a ser uma piada, porque ele invoca duas Skeleton Will. Só que as Skeleton Will e o Dark Souls são ridiculamente nerfadas, então não deu nem graça. Ou seja, mesmo com os Skeleton Lords mais difíceis e dando uma luta mais legal, o pai ainda tá on e passou de primeira. Depois dos Skeleton Lords eu voltei lá pra Majula, porque eu decidi que daqui pra frente eu vou começar a usar a faca do bandido. Então eu fui lá upar ela. E apesar do scaling da arma que eu tava usando ser melhor do que o dessa daqui, O dano base dessa daqui é muito maior do que o que eu tava usando, E ela ainda dá sangramento, ou seja, ela é muito melhor do que a minha antiga. Mas claro que ela é muito boa agora no early game, lá pro late game eu vou trocar mais uma vez de adaga. Mas depois de upar a arma eu continuei o caminho indo pra área de veneno do jogo. Que apesar de ser uma das áreas mais insuportáveis do jogo, Também é uma das melhores áreas pra farmar fragmento de titanita no jogo inteiro. Então eu basicamente só aceitei que eu ia ficar morrendo igual um maluco pro veneno, E saí catando todos os fragmentos de titanita que eu ia achar pelo caminho. Inclusive eu achei uma placa de titanita nessa área e eu nem sabia que tinha uma aqui. Depois de sair farmando tudo, a gente vai entrar pra dentro do castelo, Onde a gente vai se encontrar com o próximo boss que é o Jabá. Sim, eu sempre vou chamar esse boss aqui de Jabá, porque pra mim ele é igual ao Jabá. Essa luta aqui quase nunca tem graça, ela é muito chata, Porque o moveset desse boss é o mesmo do Magikarp. Então é muito difícil eu fazer qualquer tipo de coisa emocionante com um boss, Que literalmente fica andando como se fosse um peixe fora d'água. E mesmo assim eu consegui morrer duas vezes pra ele, porque ele tava me dando e carro. Eu não quero falar sobre isso, tá bom? O importante é que eu derrotei ele com uma facilidade extrema. Foi só questão de eu não subestimar o dano dele. Mas depois disso a gente continua entrando cada vez mais pra dentro do castelo. Não vai ter nenhum item muito importante pra pegar nessa área, Então eu basicamente passei rushando, até a gente chegar numa bonfire onde vai ter um cara protegendo alguma coisa. E caso você não saiba, se você derrotar a galera daquela área pra ficar mais tranquilo, E derrotar aquele cara que tava defendendo alguma coisa, Se você chegar lá usando uma tocha, você pode simplesmente tacar fogo no moinho de vento, E basicamente diminuir o veneno da área inteira do jogo. Inclusive da arena do boss que a gente tá indo agora. Então a gente taca fogo nesse moinho de vento, E agora finalmente bora ir pra Mita. Cara, por mais bizarro que pareça, A Mita foi um dos bosses mais difíceis desse desafio. O que na verdade é muito bizarro, Porque geralmente ela é um boss muito fraco. Mas como eu decidi ir nessa área estando muito mais fraco do que eu deveria tá pra ir nela, Eu simplesmente comecei a tomar uma surra pra Mita. Não só por causa da minha falta de dano, E pelo fato de ela tá me derrotando em apenas dois ataques, Mas sim pelo fato de eu quase não ter alcance de ataque, Porque eu tô com uma adaga, E toda vez que ela ataca ela pula pra longe de mim, Dificultando ainda mais a luta. Isso sem falar que ela ainda tem um monte de ataque de magia que ataca de longe, E ainda tem um agarrão que me dá hit kill. Então eu acabei ficando bastante tempo preso nela, E daí eu gastei quase todos os meus itens de cura nela. Sobrando apenas seis joias de vida, E mais três frascos de estos. Ou seja, era essa a tentativa, Ou não ia rolar mais, Porque eu não ia ter mais como me curar durante a batalha. E talvez até pareça que eu tenha feito isso só pra deixar o vídeo ainda mais legal. Mas nessa tentativa que eu tava sem nada pra me curar... Se eu tomar alguma coisa agora, já era. E se ela tomar também, já era pra ela. Ah! Foi, foi, foi. Eu nunca pensei que a Mita ia ser um boss difícil. Exatamente, eu consegui derrotar a Mita. Depois dela, eu decidi não continuar avançando pra esse lado do mapa, Até porque a próxima parte vai ser o inferno de passar do jeito que eu tô. Então eu optei por voltar pra Florestas do Gigante, E finalmente seguir o caminho certo do jogo. Mas já lá na própria Floresta do Gigante, Eu já peguei mais dois anéis muito importantes pra continuar o desafio. Que é o Anel Clorante, Que simplesmente aumenta a regeneração de estamina do meu personagem. E o Anel de Vida, que aumenta a vida máxima dele. O Anel de Vida eu vou usar basicamente porque é o que tem por agora mesmo. Ah, e mais um negocinho muito legal que dá pra fazer aqui na Floresta do Gigante, É que em alguns lugares que estão iluminados, Você consegue ver uma sombra. E se você simplesmente bater na sombra, Você vai bater num inimigo invisível que vai dropar algum item raro. Isso daí eu acho muito legal do design de Dark Souls 2, E eu acho que podia ter mais disso daí no jogo, Já que ele é o único com a mecânica da tocha. Mas enfim, agora eu vou seguir o padrão do jogo, Então o próximo boss logo em sequência já é o Last Giant. Que como sempre foi uma ridícula piada, Muito fácil, não deu nem graça, easy, easy, easy. Sem querer zoar nem nada, a luta contra o Last Giant é sempre muito fácil. E como sempre, não deu nem um pouco de graça fazer ela. E apesar de eu estar dando um dano massivo nele, Eu tava esperando que eu desse ainda mais dano do que eu tô dando. Só pra vocês terem noção de como o Last Giant é um cocô. Bom, Last Giant derrotado, A gente vai pegar uma chave que ele dropa pra abrir uma porta no cantinho dessa área. E finalmente conseguir ir pra Bastilha Perdida. Chegando agora aqui na Bastilha Perdida, A gente já vai cair de cara com um dos itens mais importantes do jogo, Que é o Braseiro Apagado. E dando mais 10 passos pra frente, A gente vai achar outro anel que é incrível, E eu vou usar até o final do desafio, Que é o Anel da Serpente Prateada. E no mesmo baú que tem esse anel, Tem um ramo perfumado de outrora. Que pra quem não tá ligado, É um item muito importante nesse jogo, Principalmente porque ele abre alguns lugares que estão fechados com estátuas. Mas depois disso daí, Eu vou avançar mais um pouquinho na área, Pra quebrar uma parede secreta. Então pra quem for jogar Dark Souls 2 um dia, Pega a dica do pai aqui. Primeiramente você tem que limpar a área inteira, E deixar só esse barril que vocês estão vendo aí na minha frente. Aí você vai rolar esse barril aí, Escadaria abaixo até cair nessa parede aí, E tem que ser nessa parede, Se for em qualquer outra não funciona. Até porque a gente tá tentando achar uma parede secreta, né? E depois de fazer isso, Você vai jogar uma bombinha que a parede vai quebrar. E tcharam, Você tem acesso ao melhor ferreiro do jogo, Sem nem precisar da chave pra abrir a porta dele. E pra quem não tá ligado, Esse ferreiro aqui é o melhor do jogo, Porque ele simplesmente infunde sua arma, Com algum elemento. Como por exemplo, Sangramento que é o que a minha faca já tem. Então depois de liberar o onfair do ferreiro, Eu voltei lá pra área da mita, Pra pegar uma pedra venenosa. E depois eu voltei pra Majula mais uma vez, Pra upar um pouco mais da minha destreza e da minha vida. Aí eu voltei pra área do ferreiro, E dei o braseiro apagado pra ele. Pra quem não tava ligado, É pra isso que serve. E agora eu finalmente vou embanhar a minha faca do bandido, Com veneno. E como nessa mesma área aqui, Entrando numa casa a gente tem um boss, Bora testar nos sentinelas da ruína, Se esse veneno é forte mesmo. Moleque, A luta contra os sentinelas da ruína, Pra mim geralmente é uma das lutas mais difíceis de Dark Souls 2. Mas pelo simples fato de eu ter botado veneno na minha arma, Virou uma das lutas mais fáceis. Se você acha que no Elden Ring, Sangramento é roubado, É porque você não viu veneno em Dark Souls 2. Porque inicialmente até parecia que eu tava dando pouco dano, Se você vê assim. O único problema é que quando o veneno pegava no cara, Ele tirava um terço da vida dele. Mas calma lá que não era também direto assim. Ele tirava um terço da vida do inimigo, Tirava um terço da vida do inimigo. Só que basicamente já ticando aos pouquinhos. Então apesar de parecer que eu não tava dando muito dano, Olhando só por cima. Cara, olha esse momento aí que eu só fui testar, Pra ver o dano que tava dando. E nossa, bizarro. Aí, aí, ali, ali, ali. Eu não vou nem bater. Ele tava com... Dois terços da vida dele. Dois terços de vida, vai. No mínimo, ele tava com dois terços de vida. Eu vou só deixar ele tomar pra ver o quanto de vida ele vai perder. É isso. Quase toda a vida do bicho foi embora. Eu vou fazer a minha build totalmente focada no veneno. Cara, bizarro, 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 bizarro. Bem, depois de enfrentar os sentinelas, Eu já consigo pegar uma das armas que era meu objetivo. Então a gente sabe o máximo que conseguir até chegar nesse cara aí. E usar um ramo perfumado de outrora pra fazer ele voltar ao normal. Depois disso, ele vira um NPC que é o mercador. E a gente pode trocar com ele a alma da Mita pela lâmina da Mita. Assim, pegando uma das lâminas que eu queria muito usar nesse desafio. Mas só tem um pequeno problema nessa lâmina, Que é o jeito que se usa pra upar ela. Caso você não saiba, pra você poder upar sua arma, Você não vai gastar só dinheiro. Você vai gastar material também. No caso, pra upar as armas mais normais, Você vai usar a titanita. E pra quem não tá lembrado, É que eu fui lá pegar na área de veneno do jogo. E pra itens mais raros, Você vai usar a titanita cintilante. Então agora você deve estar pensando, Pô, eu vou ter que ir atrás de titanita cintilante, Pra conseguir upar a lâmina da Mita, certo? Não, porque em Dark Souls 2, Existe outro tipo de arma que as armas de boss. E as armas de boss upam com um material específico, Que é o osso petrificado de dragão. Então lá vamos nós catar todos os ossos petrificados de dragão, Que a gente poder achar pelo mapa. O primeiro e um dos mais difíceis de pegar, Por mais incrível que pareça, Fica lá na área do Dragon Rider. Onde eu tenho que simplesmente limpar todos os inimigos do jogo, E depois ainda cair no pau com um dragão. Por sorte, eu já tava muito forte pra essa área, E o dragão tomava veneno. Então eu derreti ele. O único problema é que quando você derrota esse dragão, Você pode ir numa boss fight. E como eu ainda não tava com a daga da Mita bufada, E etc e tal, Por que não né, bora lá. É, é, talvez eu seja meio imbecil. Então agora a minha luta vai ser contra o fake Ornstein. Pelo menos é assim que eu chamo ele. Em questão estética, essa luta aqui é uma das melhores sem dúvida alguma. Até porque faz referência ao Dark Souls 1. Mas moleque, quando a gente se fala em gameplay, Ela deixa muito a desejar. Principalmente porque parece que nosso querido Ornstein Tá muito mais duro do que ele tava no Dark Souls 1. Mas também porque ele tá extremamente nerfado. Então apesar dele ser um boss muito legal, E que a luta lembra bastante a do Dark Souls 1. A luta é razoavelmente fácil. E como eu já tava com uma daga de veneno, Chegou a ser ridículo. Porque eu basicamente ficava procando veneno e sangramento A cada 5 segundos nele. E ele quase evaporou na minha frente de tanto dano Que eu dei tão rápido. Pois é rapaziadinha, Pra quem tava achando que as adagas eram armas ruins, Vai repensando aí. Mas realmente a parte mais importante é que ele dropa o Anel do Leão. Que talvez possa vir a ser mais útil nesse desafio mais pra frente. Mas como eu tava com o Anel da Vida E o Anel do Leão já é superior ao Anel da Vida, Eu já aproveitei e fiz essa troca aí. Até porque um pouco mais de dano quando eu uso um ataque de perfuração Não é de nada ruim. Mas agora vamos falar do que realmente é importante Que é essa estátua aí. Esse pé tá meio quadrado, não tá? Desculpa, só notei que o pé dela era um quadradão E eu fiquei muito agoniado. Mas agora vamos voltar e ir atrás dos próximos ossos petrificados de dragão. E vocês se lembram da área que eu falei que ia ser um inferno de passar? O outro osso tá lá. E também não achem que eu tô exagerando Quando eu falo que aquela área lá é o inferno. Porque ela literalmente é um inferno. Um inferno cheio de samurais muito pistolas Que meu amigo me tiraram do sério. Tu tá de sacanagem. Tu tá muito de sacanagem. Nossa velho, tu tá muito, mas muito de sacanagem com isso daqui. E esse daí foi o meu rage mais levinho. Pra quem não tá ligado, essa área aqui por si só já é muito difícil. Porque ela é simplesmente lotada desses samurais muito pistolas. E além de ter uma vida absurda, ainda dá um dano maior ainda. E existem dois jeitos muito bons pra lidar com essa quantidade absurda de inimigos. Um deles é usando magia à distância. E a outra forma é ou usando uma espada muito grande ou uma lance. É algo que deixa o bicho longe de você. Porque por sorte, quando ele toma dano, ele não consegue bater de volta. Então se você manter uma certa distância dele, fica tudo tranquilo. O único problema é que eu tava na daguinha, né? Essa área que conseguiu fazer coisas comigo, irmão. Ou ele me come, filho, em vez de eu combar ele. Tu tá de sacanagem. Tu tá muito de sacanagem. Eu odeio essa área. Ufa, Fortaleza daqui, cara. Que área insuportável. O Ferron Keep, eu lhe odeio, o Ferron Keep. Eu odeio esse jogo. Eu odeio do fundo da minha alma esse jogo. Com todas as minhas forças, sim, duvidou. Como eu odeio muito esse jogo. Muito, muito, muito esse jogo. Nossa, como eu odeio. Eu tenho raiva, rancor, ódio. Nossa, todas as coisas que você pode ter contra alguém ou algo, eu tenho contra esse jogo. Bom, depois de eu ter perdido completamente minha sanidade e talvez um pouquinho da minha alma, eu finalmente consegui pegar o osso petrificado de dragão. Faltando só mais um osso petrificado pra upar a arma pra mais dois. E por sorte, o outro é provavelmente o mais fácil de pegar, que é literalmente ir lá no cara que me deu a daga da Mita e abrir uma jaula que tem do lado. Pronto, tá aí a última que faltava. E agora a gente finalmente vai poder upar a daga da Mita. E agora, finalmente, depois de conseguir upar a daga, a gente pode ir pro nosso próximo boss, que é a Pecadora Perdida. Então lá na Bastilha a gente começa a descer um monte num elevador, até chegar nessa área aí que é quase um castelo separado. Mas antes da gente necessariamente ir pra batalha, a gente vai tacar fogo nesses cantinhos aí. E pra quem não tá ligado, deixa eu te explicar porque que é muito importante tacar fogo nisso. Em Dark Souls existe um negócio que é a trava de mira no inimigo. Ou seja, você pode apertar um botão e sua câmera vai ficar presa no inimigo e não vai soltar dele de jeito nenhum. Ao menos que você tome muita distância. No caso, quando você luta contra a Pecadora Perdida, você não precisa se afastar. A câmera já solta automaticamente porque tá tudo escuro. Então a moral de eu tacar fogo nisso daí é pra iluminar lá dentro da arena. Diminuindo as chances da câmera soltar do nada e eu ficar mais perdido que cego em tiroteio. Mas agora que a gente já tacou fogo dos dois lados, bora entrar na arena e cair no pau contra o próximo boss. E a Lost Sinner teve exatamente o mesmo problema que eu tive com a Mita. Apesar de desta vez eu tá na área certa, porque é pra me enfrentar a Lost Sinner. Ela continuava sendo um dos bosses mais insuportáveis desse jogo porque ela não para quieto. Então acabou sendo extremamente difícil acertar ela. Porque eu basicamente não tinha nenhum momento que eu conseguia. Porque sempre que ela terminava de dar um ataque, em sequência ela já pulava pra longe de mim. Sem contar que ela tem uma arma três vezes maior do que a da Mita, o que significa que ela é toda bugada. Às vezes eu desviava na maior facilidade e mesmo assim eu tomava o dano. Então como eu já tinha pouca brecha pra bater e ainda tinha grande chance de eu tomar um ataque se eu tentasse ir pra cima dela. A minha tática foi muito diferente das outras vezes. Ao invés de eu só pegar uma arma e ficar batendo igual um maluco contra ela, eu aproveitei que eu tava com três armas aonde duas tinham veneno e uma não. E fiquei alternando entre ficar com as duas com o veneno até o veneno procar e a que não tinha veneno pra depois que o veneno já procasse. Afinal de contas as armas que não tem nada imbuído nela dão mais dano base. O que acabou se mostrando perfeito pra esse desafio. Porque ao mesmo tempo que eu botava veneno muito mais rápido do que eu botei no sentinela da ruína. Eu ainda ia ter dano suficiente pra amassar caso eu precisasse bater. E depois de um pouco de sofrimento e umas duas ou três tentativas, isso daqui aconteceu. Lost scene derrotada, a gente vai acender a nossa primeira fogueira primordial. E agora eu decidi ir atrás de alguns itenzinhos pra me bufar um pouquinho mais. Os dois itens vão ser lá pelo lado do Dragon Rider que eu derrubei a mulher de cima de uma torre. Porque no caso dá pra seguir pra uma área de lá que eu não fui ainda. Aonde eu posso pegar um fragmento de Estus pra aumentar ainda mais as minhas poções de cura. E uma poeira de ossos sublimes que vai aumentar a cura que eu ganho das poções. Moleque, eu acabei de ver aqui no replay que eu não peguei o osso de pó sublime. Maluco, eu não sei o que aconteceu, mas aparentemente eu tava abrindo o baú. No momento que eu abri o baú, alguém me chamou, mas eu não tinha pegado o item. E quando eu voltei eu simplesmente virei as costas e não peguei o item. Eu esqueci completamente dele. E depois de pegar esses itens eu cometi um erro gigantesco. Que foi pegar mais uma pedra venenosa e botar na minha daga. Porque eu notei que se eu botasse mais veneno na minha daga ia dar mais veneno que a daga da Mita. O único problema é que isso diminui muito o dano base da arma. O que faz com que o meu dano diminua drasticamente quando eu precise matar algum minion ou coisa do tipo. Sinceramente isso foi um vacilo enorme. Mas agora que eu fiz eu vou ter que esperar um pouco pra voltar atrás. Então bora continuar. Depois disso a gente vai parar numa área meio que pirata por assim dizer. Que por acaso tem um dos melhores designers desse jogo. E lá tem um boss opcional que eu acabei não indo ainda. Então aproveitando que a gente já veio aqui pegar esses itens e bora descer uma porrada nesse cara. Que no caso vai ser a sentinela flexível. Pra brincar com esse cara a gente sobe uma torre e puxa uma alavanca. Que vai fazer um barquinho se locomover em nossa direção. Aí a gente vai correndo até o barquinho. Mas antes disso a gente para pra derrubar um negócio pra casa e eu morro pro bicho. E depois volta pra lá e só entrar e descer a porrada nesse bicho. Moleque eu simplesmente derreti a sentinela flexível. Caso você não saiba a sentinela flexível era pra mim ter lutado antes mesmo de lutar contra as sentinelas da ruína. Ou seja era pra eu ter lutado contra ela muito tempo atrás. Então é meio que óbvio que no nível que eu tô eu ia obviamente descer o sarrafo nesse bicho. E dito e feito irmão eu dava dois tapinhos e já aplicava o veneno e o bicho não clicava mais. Então o sentinela flexível foi um boss super tranquilo e eu passei sem problema nenhum de primeiraça. Mas agora depois de derrotar a sentinela flexível eu posso ir pro próximo boss que fica lá naquela área de inferno de novo. Ai meu Deus como eu vou passar mal. Bem você se lembra que eu disse que eu ia me arrepender muito forte de ter tacado o veneno em todas as minhas adagas? Então é agora que eu começo a me arrepender. Porque apesar de na hora de enfrentar o boss ficar muito bom porque eu vou dar muito dano sem nem precisar bater. Moleque na hora de limpar uma área essa arma vira um horror. Porque eu simplesmente preciso dar cinco tapinhas e sair correndo pro bicho morrer pro veneno. Então o negócio que era pra mim demorar muito menos tempo pra derrotar o inimigo começou a ficar muito lento. Mas depois de algumas tentativas eu consegui chegar no demônio da fornalha que vai ser o nosso próximo boss. E eu simplesmente não tava dando nada de dano nele. Moleque eu tava dando incríveis nove de dano por ataque nele. Mas esse daí nem era o maior dos problemas. O maior problema sem dúvida alguma. É o fato desse bicho ser tão grande mas tão grande que tinha muito ataque meu que não pegava. Eu batia e ia do lado dele. Mas pelo menos ele é muito vulnerável a veneno. Então eu dava dois tapinhas e já procava nele. Então a tática contra esse boss em específico foi dar dois tapas e ficar correndo por meia hora até o veneno parar. E aí quando o veneno acabasse eu dava mais dois tapas e ficava correndo igual um maluco novamente. E tava dando tudo certo. Até o bicho simplesmente dar uma espadada de fogo no ar que me deu hit kill. Ele solta uma onda de fogo. Ah eu vou ter que fazer o caminho até ele todo de novo cara. Bom pelo menos dessa vez quando eu fui fazer o caminho eu lembrei que tinha uma forma muito mais segura de fazer ele. Então eu basicamente passava correndo por todo mundo até dar um puninho num pixel muito específico e ir para nesse lugar aí. Onde é um lugar fechado e você não consegue levar flechada de canto nenhum. O que acabou facilitando muito na hora de eu passar. Claro que ainda era difícil pra uma desgraça porque tem uns 5 ou 6 samurais até a porta do boss. E isso é só em um corredor. Então até eu conseguir passar de vez eu tive que fazer umas 2, 3, 4 vezes. Me deixando completamente sem item de cura. Somente com os meus frascos de Essos que ainda não tão tão forte assim. Então quando eu cheguei novamente no demônio da fornalha foi no limite. Eu literalmente fiquei com um fiozinho de vida e sem mais nenhum item de cura pra eu poder me curar. Mas a pior parte nem era essa. É o fato que quando ele chega na segunda fase dele ele ateia fogo nele mesmo e se eu chegasse perto eu começava a pegar fogo. Ou seja ou o veneno procava até o final e derrotava ele ou já era. Até que no último momento do último segundo eu consegui derrotar ele por causa do veneno no último segundo. E a melhor parte disso tudo é que logo depois de derrotar ele você dá de cara com uma bonfire. Ou seja eu vou poder spawnar daqui ao invés de ter que ir lá do início de novo. Exatamente agora por conta dessa bonfire aqui vai ficar ainda mais difícil. Pois é rapaziada se vocês achavam que o caminho que eu fiz pra lutar contra o demônio da fornalha já era irritante. É porque vocês não viram o caminho que eu tenho que fazer dessa bonfire até a próxima. Moleque é um caminho cheio de fogo saindo por tudo que é lado um chão todo feito de lava. 57 inimigos atirando arco e flecha em você. Sem contar aquela dúzia de bicho padrão que fica correndo atrás de você o jogo inteiro. E cara se vocês achavam que aquela coletânea de rage foi o meu maior rage do jogo inteiro. Não. Foi agora. Moleque teve uma hora que eu te otei tanto que eu comecei a cantar uma música sobre se mandar de americanas. Bom depois de eu ter a completa certeza que eu fiquei maluco da cabeça fazendo isso. Eu consegui terminar de passar essa área e chegar na próxima bonfire. E já descendo ele a gente chega no nosso próximo boss que é o rei antigo de ferro. Só que antes de enfrentar ele como já tinha acabado as minhas joias da vida eu voltei pra comprar mais 40. Sim 40 joias de vida. Dá pra comprar muita joia de vida com aquela véia. Dá pra comprar joia de vida infinita. Mas depois disso já bora direto pro nosso próximo boss. Que não ironicamente foi um dos mais fáceis do desafio. Na moral cara esse boss aqui na maioria das vezes é uma piada de tão fácil que é. Apesar dele ser um dos prováveis bosses mais imponentes de Dark Souls 2. Ele é basicamente uma bola de carne ambulante. Você só chega lá e porra ele e ele morre. Porque ele funciona de um jeito ridiculamente simples de entender. Ele vai dar uma porrada e deixar o braço parado pra você encher de soco. Então acaba que essa boss fight aqui é uma das mais tranquilinhas. Eu passei muito suave sem problema algum. Tirando isso daí ó. Morri. Foi muito bondoso. MIGO NÃO NÃO Isso daí eu admito que foi bem engraçado. Mas foi de segundinha e se não tivesse aquele buraco ali ia de primeira sem dificuldade nenhuma. Inclusive eu acho que a luta do Persur foi mais emocionante. Pelo menos depois de derrotar ele a gente pode chegar lá e acender a próxima fogueira primordial. Agora eu volto pra Majula e upo um pouco mais o meu personagem. Porque eu comecei a notar que eu tô muito dependente do dano do veneno. Então a partir de agora eu decidi pegar uma nova daga e upar ela. E começar a usar ela e a daga da Mita que dá mais dano que uma daga de veneno normal. Depois disso a gente já tem que ir atrás da próxima fogueira primordial pra avançar no jogo. E eu podia escolher entre ir no podrão ou na freja. E como eu sempre acho um porre na área do podrão eu decidi começar indo pela freja. Só que pra poder seguir pro lado da freja a gente tem que tirar essa mulher aí que tá transformada em estátua. Ou seja eu preciso de mais um ramo perfumado de outrora. Como eu ainda lembro onde tem um eu fui lá pegar direto. Que é lá naquela área de pirata que eu tinha ido há pouco tempo. Bem eu só fui lá e peguei o bagulho. E agora a gente vai começar a seguir pra esse lado daqui. Nessa área aqui a gente vai chegar num lugar cheio de nevo aí. Que não dá pra enxergar um palmo na frente. Mas como eu já passei por esse lugar há muito tempo. Eu já percebi que se você ficar seguindo pela direita você vai chegar no lugar certo. Depois de chegar aí a gente já aproveita que tem outra pedra de dragão aí nessa área. E já pega ela também. E meio que aí só vai ter isso pra pegar. Então a gente já pode seguir pro próximo boss que é a Nakja. Apesar do design dela não ser dos melhores eu diria que o kit dela é maravilhoso. Sem dúvida alguma a Nakja é um dos bosses mais complexos desse jogo. O único problema é que ela não dá dano. Na moralzinha cara esse personagem aqui é muito legal e é muito bem feito. Ela tem um monte de ataque muito da hora. Ela ataca de longe, ela ataca de perto, ela bate com as garras, com a lâmina, com o rabo. Com tudo ela bate. Sem contar que ela ainda solta magia e ela ainda tem um ataque especial onde ela entra no chão. E você é obrigado a achar algum lugar pra ficar que não seja de areia. Na moral eu acho que ela é um dos bosses com o kit mais completinho que tem. Mas como dito ela é um boss muito fraco e toma muito dano e dá pouquíssimo dano em troca. Falando isso eu digo abertamente que ela foi um boss ridiculamente fácil e eu passei de primeira. Mas eu tenho quase certeza que ela me espancou muito mais do que o demônio da fornalha. Só que a questão é que o demônio da fornalha ele te dá um tap e você quase morre. E essa mina aí te dá cinco tap e não tira nem metade da sua vida. O que é bem triste na verdade. Sério eu queria que ela fosse melhor. Ela conseguiria só aumentando um pouco o dano dela. E agora depois de derrotar a Nakeda a gente vai numa área que dá pra pegar mais uma pedra de dragão. E pegando mais essa daí a gente consegue upar mais uma vez a adaga da Mita. E depois de upar a adaga a gente só volta pra aquela área. E continua seguindo pro nosso próximo boss que é a Freja. Ah não pera tem esse troço aí antes. Na moral eu sempre esqueço que isso daqui existe e que é considerado um boss. Oh meu Deus o boss mais difícil de todos os tempos. Um monte de zumbi numa sala fechada. Sem meme nenhum eu passei mais dificuldade pra chegar aí do que na luta em si. Nossa senhora. Bom depois de eu basicamente surrar todos os bichos dessa área sem a menor dificuldade. A gente já vai conseguir mais dois ossos petrificados de dragão logo aqui em sequência. Um vai ser literalmente eu só me jogar pra parte de baixo do mapa e pegar o item. E o outro vai se provar facilmente meu maior inimigo do jogo inteiro. Que é o range da minha arma. Porque pra eu conseguir o outro osso petrificado de dragão. Eu tenho que simplesmente mandar esse bichinho aí de americanas. O único problema é que sempre que eu bato nele o ataque passa por cima e não pega. Porque ele é muito baixinho. Aí eu tive que fazer toda uma mutreta pra poder descer pelo outro lado. E impedir que o bicho se jogue pinhasco abaixo. Mas depois de dar toda essa volta e pegar o item. Eu finalmente vou continuar avançando no jogo até chegar na freja. Esse boss aqui não tem nada de muito complexo. Ele é basicamente só uma aranha zona gigante que dá umas patadas e umas mordidas. O único ataque dela que é realmente perigoso é um raio de energia que ela solta. Mas por sorte até onde eu lembro ela não chegou a soltar nessa tentativa. A parte legal desse boss é que ela é completamente blindada. E o único lugar que você consegue bater é na cabeça dela. Só que no design dela ela tem uma cabeça de cada lado do corpo. E mesmo sendo gigantesca e tendo pouquíssimos pontos fracos. Ela é muito fraca porque ela tem pouquíssimo ataque. E o que realmente é o causador de dano do nosso inimigo é as aranhas que ficam com ela. O único problema é que se você for esperto e entrar com uma tocha. As aranhas não te atacam com medo do fogo. Então tudo que eu precisei fazer pra ganhar essa batalha não foi muita coisa. Foi simplesmente pegar minha daguinha que não tem veneno porque ela imune é veneno. Afinal de contas pelo amor de Deus ela é uma aranha gigante. E depois disso só desviar das patadas e das mordidas e bater na cabeça quando tivesse tempo. Como eu tinha dito ela é muito lenta, muito lerda e os ataques dela são muito fáceis de pegar. Então acabou que eu passei de primeiraça sem dificuldade nenhuma. Freja derrotada a gente acende mais uma fogueira primordial fazendo que agora só falte mais uma. Ou seja agora a gente vai ter que ir lá pro podrão pra resolver as tretas com ele. Mas antes de fazer isso a gente para pra dar uma roupadinha já que a gente pegou um monte de osso de dragão. E também vai acabar sobrando muita coisa pra mim subir meus atributos. Depois disso eu ia trocar uma ideia com a gata só que eu acabei gastando toda a minha grana me upando. Então eu fui lá com o cara da escadaria porque é mais barato. Só que como eu sempre desci com o anel do gato e não com a escadaria eu peguei a escadaria mais barata. E eu não fazia ideia que essa escadaria era tão troll. E a sua primeira... Que desgraçado velho. Sim, eu quase morri porque eu não sabia como é que o jogo funcionava. Depois disso daí eu decidi seguir pro próximo boss que fica antes do podrão. Que é simplesmente o boss mais amado de Dark Souls 2 inteiro. Que é o rato de Moicano. Mas antes de eu conseguir chegar nessa beldade. Aconteceu um bagulho que nunca tinha acontecido comigo antes. Eu do completo nada fui invocado pra outro mundo. E o pet desapareceu e me desceu a porrada cara. Sério, eu achei isso muito legal porque eu não sabia que tinha o petias no Dark Souls 2. Pra mim não tinha. Mas logo depois de tomar uma surra pro petias. A gente já vai direto pro nosso próximo boss que é a vanguarda real dos ratos. E apesar desse boss aqui ser um meme gigantesco na comunidade. Eu acabei apanhando mais pra ele do que eu apanhei pra muito boss muito da hora desse jogo. Se lembra que eu disse que o meu maior problema dessa build era o range. E eu não conseguia bater num bichinho porque ele era muito baixo e o ataque passava por cima. Então, os ratos tem exatamente o mesmo problema. Só que quando você luta nessa arena em específico contra esses ratos em específico. A gente tem um grandíssimo problema. Na verdade dois pra ser mais exato. O primeiro é que os ratos comuns costumam dar petrificação. E o rato principal dá veneno. Então além de eu ter um range curtíssimo. Eu tinha que tomar todo o cuidado do mundo. Porque se eu errasse qualquer ataque e os ratos começassem a me combar. Era insta kill na hora. E se eu não tomasse insta kill eu ia tomar um veneno que ia acabar com minha gameplay. Mas depois de umas duas, três tentativas eu não tenho um negócio. Apesar do meu ataque comum não conseguir bater neles. Quando eu bati com meu ataque pesado que era uma estocada pra frente. 100% das vezes o ataque pegava. E por conta de ser um ataque pesado também dava hit e kill nos ratos. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a usar o ataque pesado. Foi só felicidade. Mas mesmo depois disso eu acabei passando um pouco de aperto. Pra conseguir passar do rato final. Depois do rato já tá derrotado. A gente vai acabar se encontrando com... Outro rato? É basicamente o que acontece aqui é que a gente acabou de derrotar o guardião dos ratos. Então meio que agora a gente pode fazer parte de um companion de ratos. E no caso se você fizer parte baseado no tier que você tá. Você ganha itens diferentes. E no tier 1 você ganha um anel dos ratos. Que por coincidência aumenta o veneno das armas. Ou seja, não tinha anel melhor pra eu pegar. Então agora a gente tira o anel do leão que tava aí só de sobra. E coloca o novo anel que a gente acabou de pegar. Mas agora a gente continua seguindo esse caminho. Pega mais uma poeira de osso sublime. E depois disso a gente... Esquece que a gravidade existe. Ih, cai pra cá. Então, eu acho que eu tava com pouca vida. Eu tenho quase certeza que eu morri mais de queda nesse desafio do que pra qualquer outra coisa. Se jogando aí a gente vai chegar numa área completamente escura. Que você é obrigado a passar usando uma tocha. Mas meio que eu já joguei o suficiente pra saber que não tem nada de interessante nessa área. Então eu só passei rushando por ela. Quer dizer, até que tem a armadura do Ravel. Que é a armadura que mais dá armadura do jogo. Só que obviamente tu fica pesado igual uma porta. E meio que num desafio de adaguinha não é muito útil. Então eu nem vou usar. Depois disso eu já cheguei na área do apodrecido. Mas antes de ir diretamente pro boss tem um negocinho que eu preciso fazer nessa área. Que no caso é me jogar nesse cantinho específico. E depois me jogar de novo mais pra dentro ainda. Até cair numa caverna muito secreta que eu só descobri pesquisando no YouTube. Chegando aí a gente vai ter um baú. Onde vai ter mais um osso petrificado de dragão. Mas o que eu realmente queria fazer aqui é derrotar esses dois gigantes. Porque quando você derrota os dois gigantes. Você acaba pegando uma chave que vai ser muito importante no futuro. Mas quando essa hora chegar eu explico melhor. Depois de pegar esses itens aí. A gente já pode diretaço pro nosso querido o apodrecido. O único problema é que como eu tinha lutado contra dois gigantes antes de ir pro apodrecido. Eu acabei ficando sem item de cura nenhuma lutando contra eles. Diferente da vez da Mita. Contra o apodrecido não tinha nem joia da vida e nem estus. Foi completamente sem itens de cura. Eu tinha meia dúzia de gato pingado solto no meu inventário. Só que os itens não estavam equipados. Então pra mim poder usar eu tinha que abrir meu inventário no meio da luta. Pra conseguir pegar o item. Mas por sorte de todos os bosses principais do jogo. Eu diria que o podrão é facilmente o mais tranquilo. Então mesmo basicamente não tendo item de cura nenhum. Foi muito tranquilo o passar dele mesmo com essa dificuldade. Mas apesar desse boss aqui ter ataques muito ruins. Afinal de contas ou ele bate com a faca dele ou ele dá um soquinho. Eu ainda acho que se Dark Souls 2 fosse um pouquinho mais bonito. O design desse bicho ia ser um dos mais legais de todos. Porque ele é literalmente um monte de corpos empilhados que formam uma pessoa só. Tanto que você vê os pés com que ele se move. São pessoas puxando com a mão. Algo bem parecido com o que o Nicto era com os esqueletos no Dark Souls 1. Mas com ele derrotado a gente acende a última fogueira primordial. E a prova que eu abri todas é que aparece o áudio no final dessa daqui. Provando que eu realmente peguei todas. Então agora o próximo lugar que a gente tem que ir era um lugar que tava fechado. Porque eu precisava derrotar todos os bosses. Só que quando eu chego lá a porta tá fechada ainda. Bem pra quem não conhece essa porta aqui. Ela é uma porta que quando você chega perto dela. Ela manda uma mensagem dizendo. Procure grandes almas. Ou algo do tipo. E as grandes almas que ela se referencia são dos bosses que eu derrotei. Que seria o Rei Antigo de Ferro, a Frégia, o Podrão e a Pecadora Perdida. Só que mesmo derrotando todos esses bosses e deixando a alma deles no meu inventário. A porta não abriu. E eu não sei porque que ela não abriu. Era pra ela abrir. Por sorte ainda existe outro jeito de abrir a porta. Que é da seguinte forma. No nosso querido Dark Souls a gente tem um negócio chamado as almas. Que são basicamente como o seu dinheiro e a sua experiência. Você usa as almas tanto pra upar seu personagem. Quanto pra comprar coisa. Upar armadura e esse tipo de coisa. No Dark Souls 2 a gente tem uma parte do jogo que conta exatamente quantas almas você já pegou e gastou no jogo inteiro. No caso eu tava com umas 900 mil e pouquinho. E caso eu batesse 1 milhão de almas. Essa porta aqui finalmente ia abrir. Então pra eu conseguir pegar essas 1 milhão de almas o mais rápido possível. Eu voltei de novo lá pra área do apodrecido. Onde eu sentei numa fogueira escondida que tem nessa área. E usei um braseiro da diversidade. Pra quem não tá ligado. Esse item aqui faz eu avançar pro New Game Plus. Mesmo tendo no New Game Padrão. E lá vamos nós agora explicar o que é New Game Plus. New Game Plus é quando você termina de jogar o jogo e ele te dá a opção de rejogar ele. Só que mais difícil. E eu acho que é isso só. Eu acho que eu expliquei muito bem e bem simplificado. É basicamente isso. Mas no caso de Dark Souls 2. Todos os 4 inimigos principais do early game do jogo. Começam a dropar 2 almas de boss ao invés de 1. A primeira sendo a padrão dele que ele já dropava antes. E uma segunda fazendo alguma referência a Dark Souls 1. No caso a alma do apodrecido que ele dropa faz uma referência ao Nito. Mas enfim o ponto principal é que eu usei o Braseiro da Diversidade pra ir pro NG+. E derrotar o Podrão uma segunda vez pra pegar já 1 milhão de alma. E por sorte só de derrotar o Podrão já peguei alma o suficiente. Pra finalmente bater os 1 milhão de alma e conseguir abrir a porta. Fazendo que eu chegue numa das áreas mais bonitas do jogo que é o Castelo Drangleic. E eu espero ter falado certo. No Castelo Drangleic não tem muita coisa pra gente pegar. Então basicamente eu passei ruchado até o próximo boss. Que são dois Dragon Riders. Você lembra aquele bicho que eu falei que era tão tristinho que dava pra fazer ele se mandar de americanas? Então agora são dois deles. Ai que boss fight e o lixo cara. Bom nessa boss fight como esperado eu só espanquei os dois bichos que tem lá. Mas por curiosidade eu acabei achando um negócio muito legal que eu não sabia que existia. Que é o fato que se você chegar muito perto da parte onde tá o arqueiro. E você fizer o Dragon Rider de baixo bater naquela área. Você consegue derrubar o cara que tava lá em cima. Eu não fazia ideia que dava pra fazer isso e deixa muito mais tranquilo. Porque eu não preciso me preocupar com o flechado. Afinal eu foco no cara que tá atirando com arque flecha e fica muito mais suave. E depois de já ter derrotado os dois Dragon Riders. Eu vou dar dois passos e já vou sair do lado de outro boss. E eu não tô nem exagerando. Você anda num corredor e você chega na porta que leva pro próximo boss. Tudo bem que pra você poder abrir a porta você tem que fazer um puzzlezinho. Mas na realidade eu acho bem ridículo os bosses ser tão colados nesse final do jogo. Você dá basicamente dois passos e você chega num boss novo. Enfim, depois de a gente terminar o puzzle e abrir a porta. A gente vai se deparar com uma das lutas mais bonitas desse jogo. Que é a luta contra o Cavaleiro do Espelho. Cara, se tem uma luta que eu gosto em Dark Souls 2. Essa luta com toda certeza é a do Cavaleiro do Espelho. Porque além dessa luta ser a mais bonita do jogo. Com esse cavaleirão aí prateado no meio dessa chuva. Ela também tem uma das mecânicas mais legais do jogo. Que ele invoca alguém pra ajudar ele. Mas ele não invoca qualquer pessoa. Ele invoca um outro player pra ajudar ele. O problema é que isso não acontece desde o início da batalha. Só acontece no final. E como o ataque dele acaba sendo muito lento. Tentei usar a mesma estratégia que eu usei na Lost Sinner. Que era atacar veneno nele e depois ficar batendo com uma adaga comum. E geralmente essa luta até metade da boss fight realmente é muito tranquila e muito fácil. O negócio só costuma apertar e ficar difícil. Quando ele invoca um aliado e começa a jogar raio à distância. E foi aqui onde eu notei o quão ridiculamente quebrado é veneno. Quando o nosso querido cavaleiro do espelho entra na fase 2 pra invocar um amigo pra ele. Ele fica numa posição de invocação que você consegue bater livremente nele. Só que quando você bate com uma arma normal ele costuma tomar nem metade do dano que você daria normalmente. Porém tem um pequeno detalhe que é o fato disso daí não se aplicar pra veneno. Ou seja, ele ficava tomando os 15 de dano ticado do mesmo jeito. Então no momento que ele terminou de invocar o cara pra ajudar ele. Não deu 5 segundos e ele foi de americanas também. Ai mano, não deveria ter botado veneno na minha arma. Cavaleiro do espelho derrotado. A gente finalmente pode avançar descendo esse elevador gigantesco. E chegando no santuário de Amanda. Eu vou sofrer tanto. Pra quem não tá ligado, o santuário de Amanda é disparado a área mais insuportável de Dark Souls 2. Vocês viram eu sofrendo igual um maluco em Iron Keep. E esse lugar aqui consegue ser pior. Mas ele foi estranhamente fácil. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu morri muito pouco até chegar no próximo boss. Geralmente o santuário de Amanda costuma ser um lugar extremamente insuportável. Por causa dos maguinhos que tem nessa área e os bichos que ficam escondidos no meio da água. Mas por algum motivo dessa vez eu consegui esquivar de tudo muito tranquilo. E morri, sei lá, duas vezes passando por aí. É muito louco pensar que pra você passar em uma área, morrer duas vezes é considerado tranquilo. Mas de qualquer forma eu vou ter que voltar aqui no santuário de Amanda depois. Então vamos continuar agora até o próximo boss e depois a gente troca uma ideia sobre o que vai ter aqui. Então agora a gente dá uma de ceninha e passa correndo por cima de tudo. Até chegar no nosso querido demônio da canção. Ou demônio da música, eu sempre esqueço o nome. Cara, esse boss aqui tem uma mecânica muito da hora. Porque caso você tenha notado, ele vive dentro de um casulo. E esse casulo, que no caso é quase a pele dele inteira, é totalmente invulnerável e você não consegue nem bater. Então o que você tem que fazer pra derrotar esse boss? Você tem que esperar ele abrir o casulo. Que na minha opinião deixa uma mecânica muito maneira. O único problema é que ele é muito mal aproveitado. Por conta dele ter pouca variedade de ataque, você consegue decorar muito fácil o que ele vai fazer. E até mesmo sem decorar é muito tranquilo porque ele é muito lento. E obviamente até na daguinha fica fácil derrotar ele. Quer dizer, tirando a vez que eu morri pra ele nessa tentativa aqui, ó. Nossa, mas... Esse combo que não acaba nunca, que isso? Sem meme nenhum, eu nunca vi ele dando tantos ataques em sequência. Mas de segunda tentativa eu já consegui passar. Até porque com o casulo aberto, o casulo fechado, ele continua tomando dano de veneno. Derrotando esse boss, a gente vai parar numa área que são umas catacumbas. Aonde a gente finalmente vai se encontrar com um monarca que é o Vendrick, o antigo rei dessa cidade. Que inclusive tem uma lore muito boa, ele é maravilhoso inclusive. Mas esse daí não é o assunto do vídeo de hoje, então se vocês quiserem um vídeo de Dark Souls lore, é só comentar aí embaixo que talvez eu faça algum. O importante é que essas tumbas aqui são tipo um labirinto. Mas como eu já tenho meio que decorado o caminho até lá, fica bem tranquilo de passar. Fazendo o que eu passe ruxando toda essa área até finalmente chegar no Vendrick. O único problema é que pra você realmente chegar no Vendrick, antes a gente tem que passar pelo Vellstat. Meu segundo boss favorito. Cara, como esperado, no Vellstat eu tava fazendo era cosquinha. E isso que quando ele entra na segunda fase, ele começa a tomar menos dano ainda. Isso sem falar no dano que ele dá, né? Mas felizmente ele toma veneno e isso acabou me ajudando muito. Porque indiferente da vida do inimigo ou da defesa que ele tem, o veneno vai dar sempre 15 de dano ticado. E como ele já é enorme e fica muito difícil de bater nele com a adaga, usar o veneno foi o que me salvou. Afinal de contas, nesse bicho eu tive o mesmo problema que eu tive no demônio da fornalha. Que é o fato do bicho ser tão grande, mas tão grande, que os meus ataques não pegam nele. Então a tática pra derrotar ele foi ficar atacando o veneno sem parar, até que ele simplesmente desconectasse na minha frente. Morra. Exatamente. Veneno é a coisa mais quebrada desse jogo. Mas agora a gente finalmente vai ver o Vendrick, o que uma vez já foi o grande rei de Drangleic. Só que agora ele se transformou em um Hollow, um ser desprezível, andando de cuequinha em círculo sem nem saber o que tá fazendo. Mas vindo aqui a gente pega o anel do rei que nos libera pra ir pra Masmorra de Áudia. Na Masmorra de Áudia não tem literalmente nada interessante. Eu só passei reto por ela até chegar ao próximo boss, que é esse dragão aí. Só que até esse dragão é super desinteressante. Se lembram daquele dragão que eu matei lá no começo e que eu disse que era super tranquilo? A mesma coisa aqui. A única diferença desse pra aquele lá é que ele voa. Muito. E ele não para quieto na arena. Mas isso daí só deixa a luta um pouco mais longa e não mais difícil. Então foi de primeira sem dificuldade nenhuma de passar dele. Depois disso a gente vai chegar numa área cheia de dragões, onde vai estar lotado de ponta a ponta. Por sorte dá pra pegar só uma cordinha e passar a área inteira, como se eu não tivesse nada. Mas antes de passar a área eu vou falar com a Arauta que tá aí, porque ela me dá uma pena. E simplesmente deixa eu voltar pra última bonfire quantas vezes eu quiser. Depois a gente continua e acaba achando o mini Aldin. Olha que bagulho fofinho, né cara? E a gente também chega nesse castelo aí, onde eu tenho que derrotar inimigo por inimigo. Senão vem um exército atrás de mim. Pelo menos nessa área a gente tem o terceiro anel do dragão, que é um dos melhores anéis do jogo, se não o melhor. Afinal de contas ele aumenta a minha vida, a minha estamina, a minha carga de peso usando somente um anel. Mas depois de pegar esse anel a gente acaba vendo esse dragão maravilhoso, lindo, coisa maravilhosa. E ele vai nos dar um item que deixa a gente, entre aspas, entrar na memória do inimigo ou voltar no tempo. É meio confuso essa parte. Mas entrando nos gigantes que tem espalhado pelo mapa, a gente consegue pegar almas de gigantes. Tendo no total do jogo 5. No caso eu vou pegar só 4, porque a quinta eu teria que matar aquele dragãozão lindo que a gente viu. E já já eu explico pra vocês pra que servem essas almas de gigantes. Uma dessas almas a gente já tem, que foi derrotando aqueles gigantes lá embaixo, onde eu peguei a chave. Outras duas é só entrar na memória do gigante e passar andando, que você consegue pegar tranquilamente. E pra conseguir pegar a última, a gente tem que enfrentar um boss que é o Lorde dos Gigantes. Que é literalmente o Last Giant, só que com uma espada. Bom, na realidade essa luta aqui chega a ser uma piada, porque é muito difícil você morrer pra ela. Afinal de contas ele tem exatamente o mesmo moveset que o Last Giant, só que agora com uma espada. Então eu passei ele de segunda sem problema algum. Mas Pipe, se você disse que ele não é muito fácil, por que você não passou dele de primeira? Simples, porque eu vacilei muito forte ao invés de esperar o bicho me bater. Eu tomei uma explosão nas costas e depois uma espadada por causa da fumaça. Mas depois de derrotar o Last Giant, a gente acaba acumulando muita alma. Então eu decidi voltar pra Majula pra começar a gastar. E aí eu percebi que essa mina aqui começou a vender o supetrificado de dragão. Que obviamente foi o que eu decidi pegar agora. Mas agora que eu já peguei as quatro almas do gigante, eu vou voltar lá pra área que tá o Vendrick. E vou começar a explicar pra vocês do porquê que eu precisava dessas almas. Como eu tinha mostrado antes, o Vendrick virou um bichão muito louco da cabeça e que fica andando aleatoriamente por aí. O que eu não cheguei a contar pra vocês é que se você bater nele, ele vira um boss secreto do jogo. Só que ele é o boss com a defesa mais alta do jogo inteiro. E com toda certeza a maior vida entre os bosses de Dark Souls 2. Só pra vocês terem noção, o Velstat, que é aquele cara que eu tava fazendo carinho, tem um total de 6.200 de vida. Agora o Vendrick tem um total de 11.400 de vida. Ou seja, quase o dobro da vida do Velstat. E além dele ter tudo isso daí de vida, ele ainda tem uma defesa absurda que diminui o seu dano em níveis estratosféricos. Mas a defesa dele diminui baseado na quantidade de almas de gigante que você tem no inventário. E sempre vai acabar diminuindo o dobro do dobro. Ou seja, se eu tenho uma alma, a armadura dele diminui pela metade. Se eu tenho duas, diminui em quatro. E se eu tenho três, diminui em oito e por assim vai. Ou seja, como eu tô com quatro almas, eu vou diminuir em 16 vezes a defesa dele. Dando assim 16 vezes mais dano. Eu poderia diminuir pra 32 se eu quisesse. Mas eu acho que não tem necessidade de enfrentar o dragão gigantesco só pra isso. Mas se prepara que mesmo você dando 16 vezes mais dano, você ainda tem que tirar 11 mil de vida dele. E é uma lapada seca dele e você vai de americana. Eu até podia usar sangramento aqui. Eu esqueci completamente de usar sangramento. Porque no caso do sangramento vai tirar dano baseado na vida máxima do inimigo. Mas eu não fiz porque eu sou maluco. Mas no final das contas, essa luta aqui é mais um teste de paciência do que qualquer outra coisa. Foi três tentativazinhas e ele já foi de vá. Aí eu só queria dizer que do nada eu descobri que o Vendrick solta magia. Desde quando o Vendrick solta magia? Atualizaram o jogo recentemente? Teve um patch pra DS2 e eu não tô sabendo? Agora vocês se lembram que eu tinha dito que ia voltar pro santuário de amana? Então o momento é agora. Porque é assim que a gente termina de derrotar o Vendrick e se abre uma porta que antes não dava pra abrir. E chegando lá a gente abre aquela porta e consegue pegar a coroa do rei e a alma do rei. E até mesmo antes de fazer isso já dava pra eu ter zerado o jogo. Mas como eu queria me divertir um pouquinho mais, eu decidi fazer todas as DLCs dele. Então pra começar a gente volta pra floresta do gigante. E eu tenho que simplesmente tentar dar um ataque de queda extremamente cirúrgico. Dava pra eu simplesmente descer um elevador e abrir uma porta? Dava, mas não ia ter graça. Então eu dou basicamente esse pulão tentando acertar a cabeça dessa lagartixa. E conseguir pegar uma chave que tem aí embaixo. Mas eu estranhamente consegui cair em cima da lagartixa e continuar em cima dela. Como eu fiz isso? Agora eu vou voltar lá pro posto onde o vendedor da escada me trollou. E eu vou abrir uma porta que tem lá no fundão do posto. E pra mim poder abrir essa porta eu vou usar uma chave. Que foi a chave que eu peguei lá com os gigantes que eu falei que ia ser muito útil. Entrando aqui a gente pega a garra do dragão. Que nos libera pra entrar em outra das DLC. Então agora eu volto lá pra área do podrão. Onde a gente vai finalmente ir pra DLC. Começando pelo rei afundado. A primeira coisa e a mais importante de se fazer nessa DLC é pegar um anel. Que com certeza é um dos melhores anéis do jogo. Que no caso vai ser o anel de Flynn. Eu vou trocar o anel da serpente pelo anel do Flynn. Porque basicamente esse anel é perfeito pra minha build. Afinal de contas esse é um anel que aumenta seu dano quanto mais leve você tá. E como eu tô com uma adaguinha e andando só de calça. Eu tô bizarramente leve. Ou seja, eu vou dar muito dano por causa desse anel. Mas depois de pegar ele eu vou ir contra o nosso próximo boss. Que no caso vai ser a Elana. E meu amigo foi a partir daqui que eu notei que as minhas builds iam parar de funcionar. Simplesmente porque tanto a Elana quanto todos os bosses daqui pra frente. São completamente imunes a veneno. Então eu basicamente tive que lutar contra ela usando só a adaguinha padrão. E ainda tendo que sofrer na mão de um monte de esqueletinho de um Velstat. Sim, ela invoca um Velstat. Isso sem falar que ela ainda solta um monte de magia de fogo que explode na tua cara. E ainda consegue ficar se teleportando. É rapaziada, se tem um boss que tinha como eu sofrer, esse boss com certeza era ela. Mas na segunda tentativa eu acabei me concentrando num nível absurdo. E por uma sorte ridícula ela só spawnou o Velstat quando ela tava quase morta. Então ao invés de eu ter que me preocupar com um bicho gigante vindo atrás de mim. Eu precisava só terminar de derrotar ela. Porque o Velstat ia de americana junto. Depois dela ter derrotado eu fiquei com muito medo da minha adaga parar de dar dano. Já que o veneno não parou de funcionar. E como o meu próximo boss era um dragão de veneno. Nele não tinha a menor dúvida que o veneno não ia funcionar. Então eu decidi ir atrás de outra adaga que podia ter um range maior do que a que eu tô usando atualmente. Até porque eu não quero errar ataques no dragão. E se já é normal você errar ataque no dragão usando uma espada. Imagina usando uma adaga. Por conta disso eu queria uma adaga um pouco maior da que eu tô usando. Então eu fui atrás de uma adaga chamada Punhal Real. Que a gente pega com o fantasma de Dranley. É literalmente só chegar lá e comprar a adaga. O único problema é que ela não upa nem com osso petrificado de dragão. E nem com titanita normal. Ela é uma arma especial. Então eu tenho que ir atrás de titanita cintilante. Mas como o jogo padrão já tá basicamente finalizado. Eu basicamente só saí me teleportando de área em área. E pegando toda a titanita cintilante que eu visse no caminho. Aí por acaso eu acabei achando o anel das lâminas mais um. O que na realidade eu não tava nem atrás. Mas eu peguei super sem querer. Então já que pegamos. Vamos trocar o anel das lâminas atual pelo mais um. Mas depois de pegar todas as titanitas cintilantes. Eu comecei a usar o punhal real. E apesar dele escalar pior do que a adaga comum. Ele tem um range muito maior. O que é maravilhoso. E o dano base dele consegue ser maior ainda. O que deixa ainda mais maravilhoso essa arma. Mas agora que eu já peguei ela. E já lixei tudo bufado. Eu posso enfrentar o próximo boss. Que é o Sin. O dragão adormecido. E pra lutar contra ele não tem enrolação. É só chegar na arena da Elana. E entrar dentro de uma caverna que tem lá. Pronto agora já tamo no boss. E bora lá. E meu amigo que boss complicadinho. Sempre enfrentar um dragão em qualquer jogo da saga Souls. É um desafio. Não necessariamente por causa do boss em si. Sim por causa da câmera que não colabora. Mas pra mim de todos os dragões da saga Souls. Esse daqui é o mais irritante. Porque além dele sair voando igual um maluco. Pra um lado e pro outro. E ainda te dar uns atropelos de vez em quando. Ele ainda assopra o efeito de toxicidade. Que deixa simplesmente teu personagem injogável. Porque ele começa a tomar muito dano. E tudo que você pode fazer é tentar se curar igual um maluco. Mas tirando o toxic. Ele ainda consegue destruir tuas armas. Numa velocidade surreal de alta. Então além de você ter que ficar igual um maluco. Se curando pra não morrer pra ele. Ainda tem a chance da sua arma quebrar no meio da luta. E você ter que trocar. Quer dizer. Ao menos que você desvide todos os ataques dele né. Assim como eu não consegui. De certo jeito eu até que consegui. Porque todo o raio que ele soltou. Bola de fogo e coisa do tipo. Eu esquivei tranquilamente. Mas moleque. As patadas que ele fica dando. Quase todas me acertam. Porque eu não sei como é que funciona. Sei lá. Parece que ele só bate muito rápido. E eu fico super confuso com o que tá acontecendo. Apesar dessa pequena dificuldade que eu tive com ele. Eu diria que ele é um boss maravilhoso. E eu consegui completar de segundinha. No maior estilo Power Rangers. Tudo frialmente calculado. Agora com ele derrotado. A gente pega a nossa segunda coroa. Fazendo que a gente termine essa DLC. Ah e também tem outro boss nessa área aqui. Mas eu preferi só não enfrentar. Porque eu achei ele muito ruim. É literalmente só 3 NPC. Não vale a pena. Mas depois de terminar essa DLC. A gente já pode diretaço pra próxima. Que no caso vai ser a DLC do Rei de Marfim. E em questão de estética. Não tem outra DLC mais bonita. Essa daqui é lindíssima. Sem contar que a lore dela também é maravilhosa. Mas a gente não veio aqui pra falar de lore. A gente veio pra enfrentar os bosses da DLC. E no caso essa DLC aqui tem 3 bosses. E assim como a anterior. Eu só vou derrotar 2. Porque o último é muito chato. E chegar até ele é pior ainda. Eu acho que vocês conseguem notar. Que nessa DLC tem uma espécime de névoa do ar. Por causa da neve. Além de claro. Vários lugares que estão totalmente congelados. E tanto esse lugar congelado. Quanto a névoa que tem pelo lugar. São partes da mecânica dessa DLC. Porque essa névoa faz com que alguns inimigos. Fiquem simplesmente invisíveis. Inclusive o primeiro boss que a gente vai enfrentar. Mas dá pra contornar isso daí. Pegando um item específico. Que se chama olhos da sacerdotisa. Que fazem com que você enxergue esses inimigos invisíveis pelo mapa. Nos liberando pra ir pro nosso primeiro boss da DLC. Que é a Ava. E meu amigo. Esse boss aqui tomou uma surra tão linda. Pra mim que chegou a ser engraçado. E claramente depois disso eu não tinha dúvidas. Que ter trocado de build foi uma escolha maravilhosa. Porque eu simplesmente comecei a dar muito dano na Ava. E olha que ela é um boss bem complexo. É bem difícil ganhar dela. Afinal de contas ela pula muito de longe. Ela se afasta de você. Ela solta raio de energia. Solta cristal de gelo. E ainda dá umas patadas. Que é extremamente difícil de prever. Mas por algum motivo eu tava on fire. Eu simplesmente amassei ela. E aparentemente eu também tava um pouquinho sem sanidade. Ava somos amigos Ava. Calma Ava. Ava morra 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 morra. Brincadeira. Brincadeira somos amigos Ava. Ava Ava morra morra. Brincadeira brincadeira. Morra brincadeira brincadeira. Brincadeira brincadeira. Ava Ava somos amigos. Ava otária otária. Mas depois da Ava estar derrotada. A gente pode ir falar com a rainha desse lugar. E ela vai nos contar a história do porquê que tá tudo congelado. Aí a gente basicamente vira pra ela e fala que vai resolver o problema tudo. E ela descongela o lugar pra nós pra gente conseguir explorar o mapa. E também desbloqueia a área onde fica o próximo boss que é o rei de Marfim. Mas é basicamente impossível derrotar o rei de Marfim. Sem ter a ajuda dos cavaleiros de Marfim. Então o que a gente vai fazer agora é ir atrás dos três cavaleiros antes de enfrentar o rei de Marfim. Por sorte um deles eu já lembrava onde que tava. Então eu desci um elevador e passei correndo pelo Sonic. Sim, você está vendo um ouriço azul que sai rolando. Mas depois disso sobe uma montanha. E em cima dessa montanha a gente vai pegar o nosso primeiro cavaleiro. O segundo é ainda mais tranquilo. A gente só entra numa casinha e vai lá e desbloqueia ele. Agora o último cara, o último. Foi super tranquilo também. A única coisa que eu fiz foi assassinar o nome dessa personagem fazendo uma piada muito ruim. Otária. Otária. Vai, vai. Esquiva agora. Vai. Naufragadona. O nome dela é que ela é muito naufraga. Tipo assim, ela é muito. Ela é uma naufragadona. Me desculpa, tá bom? Enfim, depois de liberar todos os cavaleiros, a gente finalmente pode ir pro rei de Marfim. E a partir de agora você vai entender o porquê que eu era obrigado a chamar os cavaleiros de Marfim. Porque antes da nossa cujudita batalha contra o rei, a gente tem que enfrentar hordas e hordas e hordas de cavaleiros corrompidos. E no caso esses outros quatro cavaleiros que ainda estão normais te ajudam a derrotar ele e selar o portão por onde saem os inimigos. E de vez em quando ainda sobra um cavaleiro pra te ajudar na luta contra o boss. E a luta do boss em si já é considerada extremamente difícil. Mas também, na minha mais humilde opinião, é a mais bonita de Dark Souls 2 inteiro. O jeito que o Ivory King te ataca é lindíssimo, cara. Sem meme, eu amo essa luta de paixão. Ela é muito linda. Mas além de linda, essa luta aqui também é extremamente difícil. E eu diria que é facilmente a segunda mais difícil das DLCs. Tanto que eu morri uma penca de vezes pra esse bicho. E toda vez que eu morria, toda aquela horda de cavaleiros corrompidos voltava e eu tinha que eliminar um por um. Então por conta de eu não querer mais passar por isso, eu decidi apelar. Então eu puxei esse item aí e usei ele na batalha. Fazendo com que o meu personagem ficasse basicamente com o dobro de resistência. E ainda melhor, triplicasse o meu dano. E juntando esse item e o fato de outro cavaleiro ter me ajudado, eu finalmente consegui derrotar o Ivory King. Parabéns, meu irmão. Seu ataque foi belo. Ivory King derrotado, a gente pega a coroa do Rei de Marfim. E termina mais uma das três DLCs do jogo. Faltando só mais uma pra acabar o jogo. Só que no caso eu ainda não vou não. Eu decidi vir matar o cachorro leproso primeiro. Por quê? Ah, porque era muito meme esse cachorro. Sem meme nenhum, eu só vim enfrentar esse bicho porque eu achei que eu ia dar ICA nele e ia ser extremamente engraçado. Mas o que na realidade aconteceu é que eu tô tão forte ao ponto de conseguir derrotar o boss final do jogo com tranquilidade. Mas eu morri mais de duas vezes pra esse cachorro desgraçado. Pelo simples fato que eu tô com uma adaguinha e esses bichos aí tacam toxic. Então antes que eu conseguisse atacar o primeiro, eu tomava toxic e tomava ICA. Ou seja, esse bicho é igual o Capra Demon. Você morre mais pros Minions do que pro boss em si. Mas depois de eu ficar um pouquinho mais tranquilo, pensei mais como fosse jogar. Foi muito suave. Eu consegui derrotar os bichos e sobrando só o Granol não teve nem graça. Então agora bora lá pro favoritinho da galera que é a DLC de Fogo. Aonde a gente vai enfrentar o tão temido e aguardado Fulminite e o Ciralone. E eu não vou enfrentar o demônio da Fornalha Azul nem que me pague em 4 milhões de reais. Tá maluco? Odeia aquele bicho. E só de adaguinha até lá vai ser insuportável. Bom, pra poder entrar nessa DLC a gente vai usar aquela chave que eu peguei me jogando em cima de um lagarto na Floresta dos Gigantes. E pra chegar na porta que a gente abre com essa chave, a gente vai até a arena daquele demônio gigantesco que foi um boss muito chato. E lá a gente acha esse negócio que é só clicar e a gente já vai pra DLC. Meu amigo, nessa parte aqui tem tanto puzzle pra fazer que fica parecendo até uma shrine de Zelda. Mas eu basicamente tenho que sair pelo mapa catando item aqui, pegando item a colar até chegar o mais embaixo possível. Então basicamente depois de eu descer a horrores, eu finalmente cheguei na boss fight contra o Cavaleiro da Fumaça. Mas antes de realmente enfrentar ele, eu enfiei uma estaca de pedra no meio dessas estátuas aí. Porque se você entrar na arena sem fazer isso, o Fulminite simplesmente vai se curar infinito e você nunca vai conseguir derrotar ele. Mas depois disso a gente pode finalmente entrar na boss fight contra o Fulminite e tentar derrotar ele. E eu queria dizer abertamente que foi de primeiraça. E cara, eu vou basicamente só mostrar a boss fight aí e explicar uma coisa pra vocês. Tá vendo essa espada grandona aí? Quando ele faz esse movimento eu tomo hit kill. Pronto, essa é a única informação que vocês precisam saber e agora olha eu derrotando ele de primeira. Eu esqueci que ele dava mais esse. Nem lembrava que ele dava mais um. O único lado ruim é que o Fulminite eu acho que é que eu tenho mais um moveset decorado na cabeça. De todos o Fulminite eu acho que é que eu tenho mais um moveset decorado. Tá de sacanagem. Não, não. Tá indo muito bem. Tá indo bizarramente bem. O Fulminite tá indo muito bem com essa plaquinha. Foi só falar. Não se pode abrir a boca. Não se pode abrir a boca. Pô, se isso daqui te encosta e tu toma em casa, só pra avisar, tá? Os informados. Se tu deixa aquilo ali te encostar e tu toma em casa, tá? Quem diria que nadaguinha eu ia matar com tranquilidade o Fulminite. Ow! Talvez nem com tanta tranquilidade, assim. É oficial. O ponto fraco do Fulminite são adagas. É oficial. É oficialzaço. A adaga é muito forte contra o Fulminite. É oficialzaço. Porque você consegue bater muito. Com o nosso querido Fulminite derrotado, a gente consegue pegar a última coroa que faltava. E agora voltar até a área do Vendry, que é onde ele vai encantar as coroas pra mim. Na moral, essas coroas aqui são a coisa mais quebrada do mundo. Caso você não tenha percebido nesse desafio inteiro, teve vários momentos que minha vida tava cortada menor do que devia. E às vezes tava cortada até pela metade. Isso daí acontece por causa de uma mecânica de Dark Souls 2, aonde toda vez que você morre, você vai ficando mais destruído. E por conta disso, você também vai perdendo mais vida. Mas se você pegar todas as coroas e voltar lá na área do Vendry, que pra memória dele encantar as coroas pra você, você simplesmente fica imune a isso. Então não importa quantas vezes você morrer, você vai continuar com a vida cheia. O que é simplesmente perfeito pra enfrentar um dos bosses finais do jogo. Mas antes de ir diretamente pro final do jogo, a gente vai enfrentar mais um boss que tá faltando, e que pra mim é considerado uma das melhores lutas dele inteiro. Então como da outra vez a gente desceu igual um maluco pra derrotar o Fulminite, dessa vez a gente vai subir igual um louco pra chegar na armadura do Ciralone. Aonde a gente usa aquele mesmo item que a gente usou pra entrar na alma do gigante, pra entrar dentro da armadura. E depois de entrar nela, a gente finalmente vai lutar contra o Ciralone. E cara, o Ciralone foi um boss que quase foi de primeira. Eu realmente achei que eu ia passar dele muito tranquilão, quando vi que na primeira tentativa eu já quase derrotei ele. Só que isso daí foi um erro, porque eu subestimei um pouquinho ele só. Ficou mentira que a Daga vai de primeiro o Ciralone também. Sem dúvidas alguma de todos os bosses da DLC, o boss que eu mais morri foi o Ciralone. Sem contar que ele também é o boss com o caminho mais insuportável pra chegar nele. Você se lembra do caminho que eu dei um range desgraçado? Então esse caminho é tipo aquele, só que um pouquinho melhor porque você consegue desviar dos inimigos. E pra quem nunca jogou contra o Ciralone, ele é um boss extremamente difícil, porque ele quase nunca fica perto de você. E as poucas vezes que ele fica perto de você, ele não para de bater. Tanto que dá pra perceber que ele primeiramente corre pra cima de mim e logo em sequência já corre pra trás. E ele faz isso durante a luta inteira, cara. Então ele realmente é um boss muito difícil de acertar. Quer dizer, ao menos que você esteja com uma espada muito rápida. Porque sempre que ele termina um ataque, ele fica um tempinho parado. E quando você tá com uma espada pesada, fica muito difícil acertar ele, porque ele sai antes de você conseguir dar o ataque. Mas no caso eu tava com uma adaguinha, ou seja, eu conseguia dar pelo menos dois ataques toda vez. Facilitando extremamente a luta, assim fazendo com que eu derrote ele. E agora que o nosso querido senhor amigo foi de americanas, não tem mais nada pra fazer nessa DLC. E na verdade a gente basicamente completou todas as DLCs. Tirando aqueles bosses que eu decidi não fazer, né? Mas como as DLCs do jogo já estão feitas, tudo que falta pra terminar ele é matar os bosses finais. Sim, no plural. Porque na última luta desse jogo você tem que enfrentar quatro bosses em sequência. Mas mesmo tendo quatro bosses em sequência, cada um consegue ser mais decepcionante do que o anterior. Sério, cara, esse final de jogo chega a ser piada. E agora pra conseguir chegar nos últimos bosses não tem enrolação. Eu só tenho que voltar pro castelo Drangleic e usar o anel do rei pra passar por essa porta aí. Aí é só seguir uma estradinha que tá suave, a gente já chega na hora no lugar. E a gente já começa direto na primeira boss fight tendo que enfrentar dois bosses. Que no caso é a Vigilante do Trono e o Defensor do Trono. E que boss fightzinha me churuca, hein, cara? Velho, essa boss fight aqui não tem muito o que falar. Ela é super tranquila porque os dois bosses basicamente agem do mesmo jeito. E apesar de serem dois inimigos e os dois baterem muito rápido e com muito dano, é muito tranquilo lidar com isso e você raramente vai ter que se preocupar com esses bosses. A única coisa que você tem que tomar cuidado é sempre deixar os dois com pouca vida quando você for derrotar o primeiro. Porque se você derrotar um primeiro e o outro tiver com a vida cheia, ele vai simplesmente ressuscitar o cara de volta. Mas tirando isso, essa boss fight é muito tranquila e você consegue passar sem problema algum. E antes mesmo que você possa sentar numa fogueira, possa beber algum extras ou fazer qualquer coisa, no momento que você derrota esses dois, começa uma cutscene nova, mostrando o que era pra ser o boss final do jogo que é a Nashandra. O nosso terceiro boss que a gente tem que derrotar em sequência. E a Nashandra, eu admito que ela é um dos bosses mais chatos de todos os tempos. Porque como eu tinha explicado há pouquinho tempo atrás, tem aquele sistema que se você morre muito, você vai perdendo vida. Mas no caso, a Nashandra é um boss que faz isso ficar constantemente acontecendo com você. Por esse motivo que eu queria a coroa, pra acabar de vez com a gracinha dela. Então como eu tava com a coroa e ela não tava conseguindo me aplicar o efeito de maldição que faz isso comigo, foi vapo demais, irmão. Eu só comecei a usar umas pedrinhas de cura e acabou. Com isso fazendo que só falte a última decepção da noite, que foi o Waldia. E o Waldia é, cara, o Waldia é uma piada, uma piada completa. O Waldia é literalmente um pedaço de madeira pegando fogo que fica se teleportando pelo mapa. É isso. A maior dificuldade desse boss é só duas coisas. O fato que você só consegue bater nele quando ele tiver afim. E esse troço aí que simplesmente me deu IK na primeira vez que eu enfrentei ele. Eu vou tomar esse daí de qualquer jeito. Deixa eu bater nele pelo menos, pra valer a pena o dano que eu vou tomar. Eu duvido que eu consegui esquivar daquilo ali. É, é, isso é complicado. Mas tirando isso, foi um boss muito tranquilo. Tanto que eu só botei uma armadura pra resistir a fogo. E acabou, irmão. Não teve nem graça. Ele é um boss muito chato, onde você só tem que ficar correndo atrás dele batendo. E agora, depois que a gente termina de finalizar o Aldi, a gente simplesmente acabou de terminar o jogo. Assim, terminando o desafio junto. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa um like e um comentário também. Caso tenha alguma coisa na edição, ou no jeito que eu falo, que te irrita, ou que você acha que poderia dar uma melhorada, eu dou uma crítica construtiva aí. Só não sai xingando, fala o que eu poderia melhorar. E bom, caso você queira me ajudar financeiramente, tem o LivePix, que vai estar no link aí na descrição. E infelizmente, eu parei com as lives pra poder dar mais tempo pra minha edição. Novamente, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.